Uma final, né? Então, sem favoritos. Vamos ver se a gente manter a média de gols aí. Tentar ampliar hoje aí e sair com resultado positivo. Douglas, pra John, pra Douglas. Devolveu pra John. Fez o cruzamento, meia bicicleta. Gol! Laço! Uma obra-prima do Adalto Manal da Cunha. Centro, avante, Diogo faz um golaço. Diogo que vai vestir as cores da seleção de Santo Amaro. Olha só o que o cara fez, Barbamuxa. Um gol bonito, um gol bonito e importante numa final. Fica feliz. Agora triste pelo resultado, né? Tomou um gol apagado as luzes, mas tem mais o segundo jogo pra gente tentar a vitória, tentar o título aí.